As cinco deputadas federais mais votadas foram Ana Reis, do PSB de Pernambuco, Bruna Furlan, do PSDB de São Paulo, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, e Manuela Dávila, do PC do B do Rio Grande do Sul. E a nossa querida Luísa Erundina, do PSDB de São Paulo. Luísa Erundina, nossa primeira prefeita de São Paulo, eleita em 1988, que conquista agora seu quarto mandato seguido na Câmara dos Deputados. Além disso, sete deputadas integram um seleto grupo de 35 parlamentares em todo o Brasil que foram eleitas ou eleitos exclusivamente com votações nominais, ou seja, sem depender de votos dados à legenda, nem das sobras de outros candidatos ou candidatas de partido ou coligação. Houve uma elevação acentuada do número de candidatas a deputadas estaduais e federais, por causa da obrigatoriedade das cotas que o senhor colocou muito bem, e ao mesmo tempo um decréscimo nas candidaturas masculinas. Porém, a ausência de sanção ao descumprimento da medida, juntamente com a ausência de qualquer estratégia de empoderamento das mulheres em seus próprios partidos, fez com que, dessa vez, houvesse uma queda substantiva na proporção entre candidaturas femininas e mulheres eleitas, que caiu à metade. Essa proporção, que em 1994 foi de mais de 17%, encontrava-se em uma média de 8% nas duas últimas eleições nacionais e sofreu uma queda para 4,6%, enquanto que a taxa de sucesso masculina permaneceu em 11%. A situação de coadjuvante das mulheres na estrutura partidária é uma das responsáveis por essa situação que relatei acima. Enquanto não tivermos mais mulheres participando do dia a dia partidário, não conseguiremos ultrapassar esta barreira do desinteresse dos partidos pelas mulheres. Acredito que a eleição de Dilma alavancará a participação feminina, assim como incentivará os partidos a olharem com mais apreço para as suas mulheres. Por tudo isso, creio que a posição de nossa presidenta é acertadíssima em relação à composição dos ministérios. A primeira mulher a ser eleita presidente da República quer também ser chefe do primeiro governo a ter o maior número de participação feminina, Dilma já manifestou sua vontade em ter pelo menos um terço dos ministérios chefiados por mulheres. Em reunião com o presidente Lula e a equipe de transição, Dilma manifestou a meta de que um terço do seu futuro ministério seja ocupado por mulheres. Atirar pela equipe de transição, realmente este terço será alcançado. Até o momento, entre as 25 pessoas nomeadas, 15 são do sexo feminino. Para cumprir a meta nos cargos de primeiro escalão, Dilma terá que quadriplicar o número de mulheres no governo. Atualmente, apenas três dos 37 ministérios estão ocupados por elas. Marcia Helena Carvalho comanda a pasta de desenvolvimento social e combate à fome. Isabela Teixeira, a área de meio ambiente. Nilceia Freire, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Nomes de mulheres competentes não faltam. Se olharmos apenas na academia, temos nomes suficientes para preenchermos todos os...